O Ministério Público Federal alertou o Ministério da Saúde na última sexta-feira, dia 12, sobre o possível desabastecimento de oxigênio em Rondônia e pediu providências urgentes mediante o colapso na saúde do Estado. O ofício encaminhado pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 Ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explica que o sistema de saúde de Rondônia está com a taxa máxima de ocupação de leitos de UTI há 48 dias, além de fila de espera com mais de 130 pacientes, sendo 98 em estado grave. Cacual Gases, uma das empresas responsáveis pelo fornecimento de oxigênio no Estado, também comunicou às autoridades de saúde de Rondônia sobre o risco de faltar oxigênio para pacientes com a Covid-19. No comunicado, a empresa explicou que precisa de insumos, como nitrogênio, argônio, entre outros, para manter a produção diária. Porém, os fornecedores e fabricantes desses itens, com sedes nas regiões sul, sudeste e nordeste, passaram a não mais programar a remessa de tais insumos, o que inviabiliza a manutenção de toda a produção. A empresa diz que teme pelo caos em um curto espaço de tempo e declarou que só tem insumos suficientes para fornecer oxigênio por mais 15 dias. Caso não haja remessa de insumos por parte dos fabricantes, o governo de Rondônia declarou que o Estado conta com um armazenamento considerável e descartou a possibilidade de falta de oxigênio. A Prefeitura de Porto Velho também diz que não corre risco de ficar sem oxigênio. Entretanto, cidades do interior começam a esboçar preocupação, principalmente os municípios considerados menores.